Eu já fiz o desafio falando da medicina, também do coronavírus falando da cloroquina Mas hoje falo de novo é do aumento da gasolina A gasolina tá cara e ainda teve um aumento Quando a gasolina sobe, sobe o preço do alimento Gastei o ponto que eu tinha, vou vender minha modinha e vou andar só de jumento Se eu vou lá na bodega comprar arroz e feijão Olho, farinha, açúcar, leite, café e flocão Mas na hora de pagar eu tenho que parcelar no carne ou no cartão Quando a gasolina aumenta, aumenta a inflação E o diesel pega carona na mesma embarcação E o governo faz a conta, mas quem paga esta conta é o pobre do cidadão Aumentando a gasolina, aumenta a caristia A dispensa fica seca e a geladeira vazia Não é que eu seja do contra, mas nosso poder de compra diminui a cada dia Eu fiquei aperreado e vendi tudo que tinha Dois piruí e um pavão, dez pintos e uma galinha Agora vou procurar alguém que queira comprar essa minha motoquinha E para finalizar, peço a sua companhia Entre agora no Youtube e no canal do Isaías Garanto que vai gostar, você vai aliviar o estresse do dia a dia Tchau! 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 Tchau!